Você já se perguntou até onde vale a pena oferecer descontos para seus clientes? Será que essa estratégia realmente traz benefícios para o seu negócio ou pode acabar prejudicando as suas finanças? Se você já teve essas dúvidas, fique comigo até o final do vídeo, porque hoje vamos falar tudo sobre descontos e até onde vale a pena aplicá-los no seu negócio. Meu nome é Malu Piccoli e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 horas. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Descontos Um tema que parece simples, mas que na verdade pode ser bastante complexo, especialmente para microempreendedores individuais, os MEIs, e pequenos empreendedores. A importância de entender quando e como oferecer descontos pode fazer toda a diferença no sucesso do seu negócio. Vamos imaginar algumas situações do dia a dia. Você está começando um novo empreendimento e quer atrair clientes. Oferecer um desconto pode ser uma boa estratégia, certo? Mas e se esse desconto for muito grande e você acabar não cobrindo os custos? Ou então você já tem uma clientela fiel, mas a concorrência está oferecendo preços mais baixos? Será que você deve entrar nessa guerra de preços? Primeiro, vamos descobrir quando os descontos podem ser vantajosos. Número 1, desconto de lançamento. Oferecer um desconto no lançamento pode atrair os primeiros clientes e gerar o famoso boca a boca. Mas atenção, o desconto deve ser planejado para que você ainda tenha uma margem de lucro aceitável. Número 2, datas sazonais. Datas especiais como Black Friday, Natal ou até mesmo aniversários da loja podem ser ótimas oportunidades para oferecer descontos sem comprometer a saúde financeira do negócio. Nesses períodos, o aumento no volume de vendas pode compensar a redução na margem de lucro. Número 3, descontos para fidelização. Ou seja, descontos para clientes frequentes ou programas de fidelidade que podem ajudar a manter a clientela, o que é essencial para o crescimento sustentável do negócio. Aqui, o desconto é visto como um investimento na relação de longo prazo com o cliente. Número 4, descontos para renovação de estoque. Quando você tem produtos encalhados ou sazonais, oferecer descontos pode ajudar a liberar espaço no estoque para novos produtos. Isso evita perdas por produtos que podem ficar obsoletos ou fora de moda. E por fim, número 5, melhoria no fluxo de caixa. Em alguns casos, oferecer descontos pode melhorar o fluxo de caixa ou aumentar as vendas em curto prazo. Isso pode ser útil para cobrir despesas operacionais imediatas ou para investir em outras áreas do negócio. Vamos a um exemplo prático para entender melhor. Imagine que você tem uma pequena confeitaria. Você decide lançar uma promoção de 10% de desconto em todos os bolos para atrair mais clientes. Antes de aplicar o desconto, você faz um levantamento dos custos. Ingredientes, tempo de preparo, energia, aluguel do espaço e outros gastos fixos e variáveis. Depois de calcular tudo, você percebe que com um desconto de 10%, ainda consegue uma margem de lucro razoável. No entanto, para não desvalorizar seu produto, você decide que essa promoção será válida apenas para o mês de inauguração. Além disso, você aproveita para criar um programa de fidelidade, onde os clientes que comprarem durante a promoção recebem pontos que podem ser trocados por descontos futuros. Dessa forma, você não só atrai novos clientes, mas também incentiva que eles voltem mais vezes. Agora que você sabe que descontos podem ser vantajosos em algumas situações, vamos descobrir também quando eles podem ser uma armadilha para o seu negócio. Vamos lá! Primeiro, desvalorização do produto. Descontos frequentes ou excessivos podem fazer com que os clientes percebam seu produto ou serviço como algo de menor valor. Isso pode prejudicar a imagem da sua marca e fazer com que os consumidores esperem sempre pagar menos, dificultando a manutenção do preço cheio no futuro. Segundo, redução da margem de lucro. Se o desconto não for bem calculado, pode acabar corroendo sua margem de lucro, levando a prejuízos. É crucial entender todos os seus custos fixos e variáveis antes de oferecer qualquer desconto. Terceiro, dependência de promoções. Clientes podem se acostumar a comprar apenas quando há promoções, o que pode prejudicar suas vendas em períodos sem descontos. Isso cria uma instabilidade no fluxo de caixa e pode dificultar o planejamento financeiro. Quarto, concorrência desleal. Participar de uma guerra de preços com a concorrência pode ser péssimo para o seu negócio. Se você constantemente baixa seus preços para acompanhar os concorrentes, pode acabar em uma situação insustentável financeiramente, especialmente se não tiver um controle rigoroso dos seus custos. E quinto, clientela sazonal. Descontos podem atrair clientes que estão interessados apenas no preço baixo e não têm intenção de se tornar clientes regulares. Isso pode significar um aumento nas vendas de curto prazo, mas sem fidelização de longo prazo, o que não contribui para o crescimento sustentável do seu negócio. Vamos ilustrar com um exemplo prático. Imagine que você tem uma loja de roupas. Você decide lançar uma promoção de 50% de desconto em todos os itens para aumentar as vendas. No início, isso atrai muitos clientes e as vendas disparam. No entanto, após a promoção, você percebe que muitos dos novos clientes não voltaram a comprar, pois estavam interessados apenas nos preços baixos. Além disso, os clientes habituais começaram a esperar por novas promoções para comprar, reduzindo as suas vendas em períodos normais. Com o tempo, você percebe que a margem de lucro foi fortemente impactada e o fluxo de caixa ficou instável. A imagem da sua marca também foi prejudicada, pois os clientes passaram a questionar a qualidade dos produtos, já que estavam frequentemente em promoção. Portanto, é fundamental avaliar cuidadosamente quando os descontos são vantajosos para o seu negócio. Eles podem ser uma ferramenta poderosa, mas, se mal utilizados, podem trazer mais prejuízos do que benefícios. Planeje suas promoções com base em uma análise detalhada dos seus custos, concorrência e comportamento dos clientes. E lembre-se sempre de buscar o apoio de especialistas, como os consultores do Sebrae, para tomar decisões mais seguras e corretas. E aí, gostou do vídeo? Me conta nos comentários como é que você tem lidado com a questão dos descontos do seu negócio. Tem alguma dúvida ou sugestão? Conta pra gente. A nossa equipe está pronta para te ajudar. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este aqui. Aproveite para seguir o Sebrae Paraná nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente e veja nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você vai aprender a calcular o seu lucro de um jeito simples e prático. E clicando aqui, você vai descobrir como calcular o seu capital de giro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!